O que? E eu quero, o meu intuito aqui é fazer os caras ficarem machucados o mais tempo possível Porque vocês vão entender mano, essa build consiste no... Caurofobia, basicamente quando eu tô no raid, quando eles estão no meu raid de terror E se eles ficarem se curando, eles ficam demorando 50% mais pra se curar Então demora muito mais pra se curar se eu tiver por perto deles, tá ligado? Slop Budger, basicamente quando eu dou hit em alguém, esse cara vai demorar mais pra se curar também Então eu aplico um efeito de hemorragia nele e ele demora mais ainda, muito pra se curar, tá ligado? Então combam muito bem os dois Tatofobia, que também vai fazer os caras demorarem mais pra se curar Além de também ter um regresso em gerador e tal, ele demora mais pra fazer Quanto mais gente machucada, mais demorado fica as ações deles, com instante de fazer gente se curar e tal E aqui com o Undistressing, basicamente é pra aumentar meu raid de terror Então, de mais longe, eles ficam no raid de terror, então daí, bum, se ele for se curar vai demorar também Então eu tenho que ficar com meu raid de terror amplo no mapa todo E pra eles não conseguirem se curar e ficar machucado mais rápido por mais tempo possível, mano E aqui eu vou com esses dois addons aí, basicamente o rosa e o roxo, certo? O rosa faz com que eu veja a hora deles quando eles estão nas orbs de sangue Quando eles passam pelas orbs, eu vejo a hora deles, tá ligado? E o roxo pra dropar mais orbs de sangue, então quanto mais orbs, mais eu vou ver a hora deles, tá ligado? E vou botar o Shattered Glass, tá bom? É o Larry's Memorial pra criar um mapinha que é um mapa fechado Então no mapa fechado fica melhor ainda essa build, que eles não vê de onde eu tô vindo E eu tô vendo eles, então esse mapa acho que funciona muito bem pra essa build, velho Então o nosso intuito aqui é não usar o poder do ano A gente não vai usar essa pêmba desse poder dele A gente vai só ficar batendo no escala normal, zero poder Só que eu vou ter o Orhack, basicamente eu vou tá vendo eles o tempo todo Porque eles não vão conseguir se curar, mano, velho Eles vão conseguir, mas eu vou tentar ao máximo deixar ele machucado pra demorar muito pra se curar E consequentemente vencer a partida, mano Bora pra partida Ok, bora lá Bora lá, velho Vamos lá, é o que eu falei no início do vídeo, então Não vamos usar o poder, porém a gente vai ter um poder ainda assim Por causa dos addons aqui, a gente vai ver geral nessa pêmba, mano Vambora, a gente tem que tentar distribuir o máximo de hit possível Tentei jogar uma aqui antes dessa, só que com o cara aqui todo Aí quando alguém guita não tem graça, né Eu tive que gravar outra Essa pêmba Ok Tá, vamos atrás desse Félix aqui, então Ele vai dropar direto? Vai, ele vai dropar direto Eu vou quebrar essa pêmba então, que essa palete é muito boa Os caras geralmente jogam stealth Stealth não é, safe contra o One Que tem a janela, pode crer Eles jogam, geralmente jogam safe Porque eles tentam evitar o máximo que der esses hits Ele tentou, ele deu uma voltinha aqui pra poder pegar o fast vault Mas eu me liguei nisso, então não teria como ele pegar Nossa, eu dei de cara com ele, velho Eu nem queria mais ir nele Que viagem, mano Já demos de cara com uma coroa, já chamamos outra coroa aqui Isso é louco, velho Ok Gancho essa pêmba aqui Não era a intenção pegar um gancho agora Mas, pô, muito bem-vindo Muito bem-vindo esse gancho aí Acabaram um gem, obviamente, né Os ganchos são assim hoje em dia Acaba mesmo, rapidão Uma chase, um gem Pior que a chase foi super rápida, mas Não tem muito o que fazer, mano Não tem muito o que fazer Vou fazer o quê? Porque tem gente pra cá Correu pra lá, tá Ela tá me procurando Aqui tem uma palete Acho que não Ok, vambora Vamos atrás dela Ou a gente volta lá no gancho Acho que eu vou voltar no gancho Vamos ver se ela vai ficar aqui Aqui, acho que eu consigo pegar ela Ah, aqui, ela só dropou Eu ia tentar dar uma endgame aqui nela Vou pegar o poder aqui Vou sair dela Não vou ficar nela, não Quero deixar o máximo de gente machucada E não derrubar agora Não é intenção agora É pegar gancho É bom até Igual o gancho do Félix A gente aproveitou Porém, não é a intenção A intenção é deixar Ele machucado Já conseguiu se curar Ele, tá vendo? Porque eu não voltei Era pra eu ter voltado Que daí eles não se curariam Tá ligado? Bom, vambora, vai Tá, aqui Tem uma palete Ah, tá Nossa, ele tava realmente aqui, véi Que doideira Ele camperou essa palete Cara, é uma lenda Ele pula? Não Aqui tem outra palete, né? Acho que ele vai sair dropando Uh, nice Perfeito Conseguimos um mindgame Muito bom nele Vambora Quebra essa pamba aqui já Tem que deixar os caras Machucados, véi Tá, ele correu pra lá Não sei se eu Tá, ele subiu Mas eu não vou nele não, véi Vamos olhar o genz agora O genz tá até que meio perto Um do outro, véi Isso é bom Isso me ajuda Bastante, tá Eu parei pra De falar Porque eu acho que tinha alguém pra cá Exatamente Vamos conseguir um hitzão nele Beleza Nice pra caralho É Eu não sei se eu pego Eu posso até pegar uma chase com ele Já já vou começar a ver a hora dele Tudo Meu Deus What the hell, véi O namoro O cara bugou meu cérebro, mano Falei Meu Deus Não é possível que ele fez isso, mano O cara foi até mim, véi Esse cara tô jogando muito confuso, mano Olha isso, véi Tá, tem um cara aqui É Não, né Era ele que tava nesse gê Não era não, né Acho que ele tava junto com o cara Não sei, véi Só sei que um correu pra lá É uma É uma Claudete, eu acho É a Claudetinha, ok Provavelmente o cara vai voltar pra aquele gerador E vai acabar Ah, droga Aqui não vai ter o que eu fazer Nossa Quase que eu consegui pegar ela, véi Ok, eu vou quebrar essa pamba aqui Ela ficou me esperando Isso é bom Tudo bom? Por que que ela fez isso, véi? Ela entrou na janela Entrou na janela? Não, não Entrou no armário Entrou na janela Ó, já tô vendo a hora dos caras ali, tá vendo? Vamos lá direto Opa Mano, na moral Esses caras aqui são Eu não tô entendendo nada, véi Os caras parecem que querem cair pra mim, mano What the hell, véi? Os caras querem cair pra mim Ok, tem mais um cara aqui, mano Ele já tá acabando outro gen, véi Deixar machucada É, ela conseguiu acabar o gen, ok Mas pelo menos eu deixei ela machucada Vambora Meu Deus, meu Deus E eu consigo um tempinho bom Que eles tentam ficar se curando E demoram pra se curar, tá ligado? Se eu tiver no meu raio de terror É que eles não se curam mesmo, véi Demora muito pra se curar Se eu tiver no meu raio de terror, tá ligado? Vambora Ela correu pra lá Acho que eu vou Já já vou ver a hora dela Então eu vou correr por aqui Mas eu acho que ela tá vindo por aqui Preciso nem ver a hora Pra tentar adivinhar isso, eu acho Oh yeah Olha ela aqui Hahaha Pô, amiguinha Dando molinho aí, fiota Dando molinho, mané Ok Engancha ela então Vambora Os genes tão indo, hein Os genes tão indo, fiote Ok, não tem barbecue Mas tô vendo o cara lá Por causa do bagulho, né Vambora então nele Ele tá sendo curado, se não me engano Se eu chegar perto com a rei de terror Acho que não consegue curar, véi É Agora ativou o caurofobia ali Esse pack não termina de curar Ó Não vai conseguir, mano Olha isso E agora De propósito eu vou na Claudete, mano Tá vendo? Que aí eu consegui bloquear a rio deles Agora vamos deixar ela aqui no chão E vamos atrás dele, mano Vambora É isso, mano Não conseguiu curar por causa do caurofobia Beleza Agora vamos pegar a Jaze com esse cara Vamos ver se a gente tem a visão do outro É, por enquanto não Porque ele não tá machucado Então ele não tá tropando órbita Ele não tá passando por órbita É só quando ele passa pela órbita, tá ligado? Ah, isso aqui era óbvio que ele ia fazer Isso aqui era óbvio que ele ia fazer isso, mano A lenda, viu Vambora, vai Aqui agora tem Esse Félix tem que fazer tudo Tem que curar a Claudete Tem que salvar o cara do gancho O que ele vai fazer? Tá, ele salvou tudo o gancho Ele fez a jogada certa, eu acho Que curar lá O cara ia acabar entrando no estrogue aqui Ele tá passando por aqui que eu tô ouvindo Oh yeah Vambora, Félix Beleza Deixa ele machucado Será que ele vai querer salvar na minha cara? Acho que... Ah, ela vai querer salvar Já tô vendo ela aqui no bagulho É, tem Battle Time Consegui derrubar ela Ela foi pular e ela entrou no armário Não entendia o que ela quis fazer aqui Mas eu vou pegar ali então Vambora, ela vai ter DS Não tem DS Então vamos só pegar o segundo gancho dela aqui Que a menina é uma lenda Foi salvar na minha cara, mano Ok, agora eu tô vendo a hora dos dois Um foi pra lá, o outro tá aqui Ih, caralho Ó Toma É como se fosse um jumpscare mais Só que o cara tá me ouvindo Só que eles devem ter reparado Que eu tô de angustiante, tá ligado Que é um break que aumenta a minha roster Eu vou pra caralho E daí eles acham que eu vou tá longe Só que eu tô do lado deles, tá ligado Isso é muito bom, mano Vambora, se nem sei lá Ele tá no gancho Segundo ala dele já é perfeito É, essa Sibyl aqui Ela acabou de sair do gancho, né Então não vamos nela não Vamos só dar a volta Pra derrubar ela aqui mesmo Ah, der Battle Time, pode crer Eu não ia matar ela não É só derrubar, mas Como tinha Battle Ok, agora já é mais tempo gasto, ó Ó, vamos lá na Claudette Vamos lá na Claudette Nossa, a Biuja é maravilhosa Você é louco, véi Nossa Achei que ela tinha me visto Ah, aqui já era Aqui não vou Essa palha aqui é god Mas não tem nem como fazer nada, véi Droga, eu tinha que ter conseguido Esse hit nela, mano Mas ok, acho que aqui a gente consegue, hein Consegue suar Vambora Beleza, ela correu pra lá Tô vendo a hora dela Vamos ver pra onde ela vai Ela vai virar ali Será que ela dá de cara comigo aqui? Será? 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 É, foi quase Quase deu de cara Aqui tem a palha Eles tem, mas aqui é só dar a volta E derruba ela Vambora, vai Eu acho que agora vai ser a segunda dela Segunda dela de bobeiro Olha, vambora O Félix Acho que falta enganchar o Félix também Beleza, segunda dela Perfeito E falta enganchar o Félix E acabou mais um gen aqui Já tô vendo pra onde ele foi Tá vendo? E os dois tão lá se curando Acho que eu vou lá nos dois se curando, mano Eu acho que eu vou muito lá nos dois se curando, véi Eu acho que eles vão conseguir acabar de se curar, tá ligado? Não tem muito o que fazer Porque eu tô muito longe Porém, eu chego lá e já machuco eles de novo Se eu sei exatamente onde eles estão, tá ligado? Vambora, vambora, família Ó Agora chegou no meu raiz de terror Será que ele termina de curar? Será que ele consegue? Tá muito lerda a cura Nossa, conseguiu Ele avançou demais a cura Não tem jeito Ok, eu já vi os dois ali Já vi que ela tava ali agachadinha Vambora Beleza, conseguimos Tudo que a gente precisava era disso, mano Haha, acho que ela deve tá bolada Vai, gasta essa God de Palette aí logo Que ela pode ser um problema pra mim depois É, eu ia tomar o stun Mas eu falei Ah, pra que tomar o stun? Vamos só quebrar Beleza Eu não quero ir nela Porque ela já morre no gancho Agora eu tenho que ir no Félix O Félix, ele não morre no gancho Vambora então Acho que ele vai tá lá salvando aquela mina Pô, será que ninguém vai salvar, véi? Ah, tá, obrigado Já vai ficar pito, pô Não, tem que salvar, véi Agora eles vão tentar se curar E vão falhar miseravelmente Mano, essa Bíblia é maravilhosa, véi Na moral, mano Vambora, vambora Já cheguei aqui no meu raio de terror Oiê Nossa Não vai Ah, curou Nossa, só porque eu falei que não ia curar Bate nela Então não tem problema Não tem problema nenhum, véi Eles jogaram bem aqui Jogaram em equipe Conseguiram evitar de que eu derrubasse alguém, mano Agora eu vou vir atrás dela Só que eu não vou derrubar ela Ela não pula, né Óbvio que ela não pula Jogou bem É Eu não ia derrubar, eu ia Eu só falei Eu quis dizer que eu não ia enganchar ela Então por isso que eu desisti logo da Chase Vou nele então Deixa ele no chão Vamos conseguir um tempinho aqui Agora vamos atrás dela Que eu já sei exatamente pra onde ela tá indo Mano, esse é muito bom, véi Apareço aqui da cara dela do nada Beleza Agora eu tô querendo o Félix, mano Tá ali? Não, aquilo ali é a Claudete, véi Pô, todo mundo aparece menos do que eu quero Não, não Opa Não, ainda bem que eu não derrubei ela Ainda bem, ainda bem que não pegou, véi Que eu quero o Félix, mano Porque senão eu ia ter que pegar ela e matar Cara, o que ele virou aqui? Cara, é uma lenda Ah, aqui tem a janela, tá Amiguinha, tá Achei que ele ia pular Haha Veitado Só que ele conseguiu usar o Dead High Eu não acredito Mas aqui eu consigo pegar ele Vambora Caralho, véi Tá maluco, mano Agora a Claudete vai ter que curar geral Vai demorar um tempinho pra eles se curarem Enquanto eu engancho ele Eu vou tá vendo a localização deles Tá vendo? A Claudete já tá indo lá curar eles Vou ativar o Carofobia neles Com o meu raiz de terror E vambora Beleza Segundo aula do Félix Agora qualquer um que eu enganchar morre Volta um gancho em cada Oi, Sibio Não tem Dead Hard Então já vai pra Vala Saminha Agora a gente pode começar a matar Não tem problema Que agora não tem mais opção Senão eu vou ter que ficar deixando eles no chão, véi Já enganchei cada um duas vezes Sem distribuir o máximo de gancho Agora vamos Tacar ela aqui no base Mas agora é só finalizar essa partida, mano Vambora Essa build é muito forte É louco, véi Beleza Foi de base, miguinha Foi de base Agora Eles vão estar vindo salvar esse cara Por enquanto não Deixa eu Vou sair um pouco de perto ali Eu sabia que eu ia ver a hora de alguém alguma hora Então agora vamos só atrás daquele Eu acho que é o Leon agora O Leon Vou dar de cara com ele aqui Toma, Leon Meu raiz de terror é muito confuso pra eles, tá ligado? Por isso que eles dão de cara comigo assim Na hora que é muito confuso O angustiante Bugha muito o raiz de terror, véi Ok Não tenho barbecue Porém eu já provavelmente vou ver eles Se eles ficarem lá se curando Ó, nem precisou Nem se curou Eles só vazaram mesmo Tô vendo a hora daquela mina Só que eu já vi esse cara aqui Então vamos nele direto Vamos pegar a cheese com ele Se bem que ela tá Ela tá Tipo Ela não sabe onde eu tô direito Então a gente pode colar nela aqui, mano Ela só correndo pra lá Pode crer Vamos ver o que ela vai fazer Ela vai voltar? Ahn Não, aqui Aquela guard de palito que eu falei Que poderia ser um problema Agora seria Exatamente Vambora Agora vamos só meter um relugzão E vamos derrubar aquele cara ali Que a gente já tá vendo A hora dele, mano Cê é louco, véi Sabe, hoje é muito legal Ainda mais nesse mapa assim, véi Nossa, ele ficou camperando a palito, véi Ok Caraca, lenda, mano Ah Mano, mano, mano O que que tá acontecendo? Como assim, véi Eu vou ter que rever isso mais dez vezes Pra entender o que aconteceu Ai, que susto, mano O DS, véi Ah, não Vou ficar bolado, hein Vou ter que ligar meu poderzinho Pra finalizar, hein Vou ter que ligar meu poderzinho Pra finalizar, hein Vambora Vai ligar o poderzinho Pra dar aquela Finaleira de bobeira Vai o destino, mano É o destino Ih, carai Cadê ele? Não vi pra onde ele foi Virou aqui Virou aqui Vambora 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 Tan, 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 tan Aqui não vira Nossa, conseguimos Perfeito Nice Conseguimos pegar a curva Agora sim GG, carai Nossa, é muito forte É muito boa essa build, véi Muito difícil de ganhar Eu sei onde tá geral o tempo todo Basicamente Então Nossa A presença de mapa que eu tenho por conta disso É insana, GG, velho Vou dar Vou dar red pra ela, vou dar red pra ela aqui Caralho, eu dei meus cliques, eu dei meus cliques Foi mal, velho, ei, cara aí, eu fechei a red sem querer Caralho, foi mal aí, mano Então é isso, gente Espero de verdade que vocês tenham gostado Desse videozinho, 96k Tá bom, bastante pontinho Nossa, olha o tanto de ponto que a gente fez Você é louco, velho Espero de verdade que vocês tenham gostado Fechou, gente Fala aí se vocês querem que eu traga de novo aí Esse Oni sem poder aí, que essa build é muito Forte testing, que o bagulho é doido, mano Fico por aqui, vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixe um comentário E se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês No próximo vídeo Um abraço E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.